Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. Neste vídeo em mais um conteúdo robusto, falo sobre Savarino, que pode chegar a qualquer momento de volta ao Glorioso. E mais, o Botafogo está envolvido numa grande luta no futebol brasileiro. Não percebeu? Perceba, o Fogão não tem adversários apenas dentro de campo. Pois é, começo falando a respeito do venezuelano. Savarino entrou ontem aos 39 da segunda etapa no empate em 1x1 entre Venezuela e Canadá. O jogo foi para os pênaltis na Copa América, o jogador alvinegro acabou desperdiçando a cobrança e a Venezuela perdeu para a seleção canadense. Com isso, Savarino pode voltar ao Glorioso. Como está a condição física do atleta? Boa, o Savarino está, na verdade, descansado galera. Não sei como vai ser a viagem para o Rio de Janeiro. Viagem sempre cansa. Quinta-feira contra o Vitória em Salvador. Espero que o Botafogo conte com o Savarino tranquilamente, porque vai chegar a ter tempo de se preparar. Só que eu quero também ter a esperança de poder contar com o venezuelano, pelo menos em algum momento do jogo de amanhã contra o Atlético Mineiro. Isso depende muito da viagem do Savarino para o Rio de Janeiro, porque fisicamente ele deve estar muito tranquilo. Estreou na Copa América no dia 22 contra o Equador. Jogou pouco tempo, entrou no final da segunda etapa, vitória da seleção da Venezuela. No dia 26, vitória da Venezuela também para cima do México, o Savarino foi titular, mas atuou apenas na primeira etapa, jogando até mais por dentro. Foi substituído, não jogou o segundo tempo. Então, seis minutos mais 45 em dois jogos, 51 minutos do Savarino em campo, nas duas primeiras partidas da Venezuela na Copa América. Domingo passado, a Venezuela fez 3x0 na Jamaica e o Savarino não entrou em campo. E ontem, sexta-feira, o venezuelano entrou aos 39 do segundo tempo. Infelizmente para os venezuelanos, a seleção do Savarino saiu invicta da Copa América. Fez uma boa campanha, mas foi eliminada. Como a gente pensa no glorioso Botafogo de futebol e regatas, o Savarino é uma peça importantíssima para a nossa equipe. Jogou pouco tempo na Copa América, está descansado. Se conseguir um voo bacana para o Rio de Janeiro, por que não contribuir, pelo menos estando no banco no primeiro tempo e entrando na segunda etapa amanhã contra o Atlético Mineiro? Essa notícia deveremos ter hoje, durante o dia. Vai depender muito também de várias nuances com relação ao jogador. Ele estava dentro de uma competição internacional e agora volta para contribuir com o fogão. Na quinta-feira, quero o Savarino em campo contra o Vitória. Pois bem, galera, estamos no meio de uma grande luta. O Botafogo foi muito prejudicado ao longo dos tempos pela arbitragem. O Botafogo é um time que, felizmente hoje, é bom. Um clube que hoje se estrutura e busca estar sempre em cima na tabela do Campeonato Brasileiro. Vai buscar a Libertadores, a Copa do Brasil. Gradativamente, o Botafogo voltando ao protagonismo que tanto pedimos. Em breve, deveremos ganhar um título, mas os nossos adversários não estão apenas em campo. Vocês viram ontem a notícia sobre o auditor do STJD, o palmeirense Mauro Marcelo, pedindo uma punição de mais de seis anos para o John Textor e multa de dois milhões para o acionista majoritário do Botafogo. Isso é um absurdo completo. O palmeirense, que não esconde de ninguém, ontem teve que excluir o Instagram porque recebeu um carinho animado da torcida Alvinegra. Então, excluiu a rede social. Mas, infelizmente, o Botafogo luta contra muita coisa. O fato que aconteceu ontem, ou que foi noticiado ontem, é só mais um. O Botafogo está sendo prejudicado no Campeonato Brasileiro. Três não expulsões. Uma contra o Fluminense, uma contra o Vasco e uma contra o Cuiabá. E o Barbosa foi expulso contra o Cruzeiro. Pênalti claríssimo do Lucas Alter contra o Cuiabá, marcado pelo árbitro. Pênalti claríssimo em cima do Júnior Santos contra o Atlético Paranaense, não marcado pelo árbitro. Gol anulado contra o Bahia. Traçaram a linha no braço de um jogador, passaram por cima da regra. E anularam o gol num jogo importantíssimo contra uma equipe forte que também briga lá em cima. Uma equipe forte que briga lá em cima, que vê os adversários tomando cartão vermelho toda hora. Goleiro do Criciúma contra o Bahia, expulso por cera. O Criciúma vencia, porque lá é muito difícil realmente. E o Bahia conseguiu empatar. E ontem a notícia bombástica envolvendo o auditor do STJD palmeirense, Mauro Marcelo, querendo uma punição ridícula para o John Textor, acionista majoritário do Botafogo. Ao saber disso, Carlos Portinho, ministro que está levando a sério a CPI das casas de apostas esportivas, se pronunciou nas redes sociais. Vamos ao que disse Carlos Portinho. Imagina se todo denunciante de um caso de possível manipulação de resultado no futebol fosse condenado, banido por longo período do esporte e a pagar multa milionária. Nunca antes aplicada, nem mesmo em comprovados casos de manipulação. O que aconteceria? Respondo, casos de manipulação nunca mais seriam denunciados. Sim, manipulação de resultados existe, está presente no Brasil. Há atletas brasileiros condenados e investigados em casos recentes aqui e no mundo. Sim, neste específico ainda mais há indícios que no mínimo justificam uma investigação. Ainda que esteja 99% errado ou totalmente, uma denúncia é um alerta, no mínimo. Entre parênteses. E não pode ser nunca desprezada. Matar o mensageiro, então, usou um emoticon, não haverá mais denúncias. Sequer um mero canal de denúncias há para proteger o mensageiro. Tampouco há o interesse da organização maior do futebol no Brasil, cujo tribunal administrativo lhe pertence e responde a tudo isso com o pior gesto. A negação é o pior sintoma, tenho dito, azar do futebol. Então, aí o texto do Carlos Portinho, ele que escreveu isso em cima do título da matéria do UOL, que dizia o seguinte. Relatório do STJD vê provas, entre aspas, imprestáveis e sugere penalidades a Textor. Isso tudo muito puxado pelo Mauro Marcelo Palmeirense, auditor do STJD. É uma complicação terrível. Então, o GE teve acesso aos nomes dos profissionais ou não profissionais, porque a arbitragem aqui no Brasil não é profissional, citados por John Textor para as investigações. Ele citou clubes, jogadores e árbitros. Só que tudo que envolve essa investigação é sigiloso. Não há por que tirar do sigilo. O John Textor entregou isso ao STJD e à Justiça, entendendo que o sigilo seria mantido até para a preservação de quem seria investigado. John Textor foi muito claro com relação a isso. Então, o STJD soltou as informações com traços nos nomes, o GE foi lá, copiou, colou e os nomes apareceram. É erro? Isso é falha? Mais uma? Tantas falhas dentro de campo e agora também fora de campo. Pessoal, para quem não entendeu ainda, estamos no meio de uma grande luta. Isso é sério. E o John Textor está pelo Botafogo. Aqui não há cortina de fumaça. O Botafogo hoje mudou, está se estruturando recentemente. O núcleo de saúde e performance novo inaugurado, maravilhoso. O time cada vez mais forte. Jogadores como Almada chegando. Almada vai ficar pouco tempo, tomara que resolva nesse pouco tempo. Chegando o Alain, jogador de nível de seleção brasileira. Igor Jesus, já temos um time forte. Muitos investimentos no time de futebol. E apesar de alguns problemas em campo, importante, o Botafogo é o vice-líder do campeonato brasileiro. O líder fez vários gols tendo mais jogadores em campo que os adversários por conta de expulsões. E o Botafogo não teve a possibilidade de jogar com um a mais contra Fluminense, Vasco e Cuiabá. Porque os árbitros e o pessoal do VAR realmente acharam que não era para ser assim. Simplesmente ignoraram faltas gravíssimas. Duas em cima do Gregory e uma em cima do Tietê. E fora de campo, um auditor faz o que fez. Querendo uma punição ridícula, patética, para o acionista majoritário do Botafogo. Quando vamos entender que o Botafogo está no meio de uma luta muito grande? Quando vamos entender que o Botafogo pode ter perdido, podia ter vencido o campeonato do ano passado, independentemente de qualquer coisa, porque tinha uma grande vantagem, mas isso não quer dizer que não haja outra gaveta. Porque o Botafogo foi prejudicado pela arbitragem ano passado e está sendo este ano. Poderia ter perdido sem um prejuízo da arbitragem. Por incompetência. Que a gente ficasse aqui reclamando da incompetência. Fazendo análise técnica, tática, que é muito bom aqui no canal Fabiano Bandeira. Mas não é o caso apenas. Há problemas. Então eu creio que o torcedor botafoguense tenha que ficar ao lado do Botafogo. Não estou falando para ficar ao lado do acionista do Botafogo, do treinador do Botafogo, do jogador do Botafogo. Ao lado do Botafogo. Por quê? Com a torcida unida já é muito difícil. Imaginem com a torcida dividida. Nas redes sociais é volume e pressão para cima de quem está contra o Botafogo. E não para quem está pelo Botafogo. Porque o Botafogo, hoje eu reitero, recebe muitos investimentos. Quem investe quer retorno do investimento. Títulos são importantes para isso. Tirando a paixão e a emoção de lado. Nós somos torcedores apaixonados. E quem torce quer títulos e quer uma competição justa. Quer isenção por parte da arbitragem, por parte do tribunal, por parte da confederação. O que está muito difícil de enxergar neste momento. Quem não viu, veja lá o vídeo do Társulo Delfim. Grande parceiro do canal do Caboclo. O último vídeo postado por ele. Uma hora, uma aula falando sobre a Brafoot, CBF e tudo isso no futebol brasileiro. Nós estamos juntos pelo Botafogo. Não é papinho, não. Nós somos botafoguenses. E a torcida do Botafogo, ela é relevante. Ela tem que ser resiliente. É uma torcida pujante muito forte. Mais uma vez, vamos ter que mostrar isso. Amanhã, estando no estádio, torcendo pelo fogão contra o Atlético Mineiro. E nas redes sociais, pelo menos também, fazendo aquela pressão para que haja decência no futebol brasileiro. Justiça dentro e fora de campo. Para que o Botafogo, com um time tão bom, com investimentos altíssimos, possa disputar de igual para igual com os adversários. Ganhar ou perder, faz parte do jogo. Ter um mau ou um bom desempenho, faz parte do jogo. A gente debate aqui. Todo dia, a gente debate aqui. Parte técnica, parte tática, emocional, física do Botafogo. Saudações, alvinegras. Todo mundo se inscrevendo no canal Fabiano Bandeira, trazendo inscritos. Vamos passar logo dos 51 mil, depois vamos de muito além. Pois o Glorioso é gigante. Todo mundo deixando o like. Isso é muito importante para o crescimento do canal. E todo mundo ativando o sininho. Se tiver live hoje, vai ser num horário provavelmente diferente. Então, o sininho ativado é fundamental. Estamos muito juntos. Saudações, alvinegras. Aquele abraço. Valeu, fui. Fogo. 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 Fogo.